E ainda falando em vendas de Natal, tem um produto que já começou a ser bastante procurado e que não pode faltar nascer neste final de ano, hein? Estamos falando dos panetones, que também viraram boas opções de presentes. Panetone. Dá para imaginar Natal sem ele? Panetone lembra Natal, né? Família. Acho que não tem Natal sem panetone. Eu acho que é muito sem grau. Já é tradição, né? E todo ano a gente come o panetone. Típico nesta época do ano, o panetone ganha destaque nas prateleiras dos supermercados e já começa a compor o clima da magia do Natal. Newton é gerente do Chibata em Taubaté e explica que o produto é muito esperado para as festas de final de ano. Já é uma tradição também, que ela realmente não pode acabar, né? Porque lembra realmente o espírito natalino, né? Já é o princípio. E por ser realmente o produto que fica de ser esperado. Embora algumas empresas vendem também durante o ano. Mas, falando de dezembro, né? É diferente sim. Você saborear um panetone nessa época, é a impressão que fica bem mais gostoso, né? A cada ano, os fabricantes oferecem novas variedades de sabores para atrair os clientes. Os preços estão em torno de 5% mais caros. Segundo a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, a expectativa é que neste ano as vendas aumentem 10% em relação a 2015. A exposição do produto, a colocação dele, né? Ela acaba influenciando sim, né? Ela acaba dando, de repente, uma vontade a mais de levar para casa, de levar também como presente. E isso é bacana. Então, a gente aposta muito realmente na exposição também, que influencia bastante na venda. Hoje em dia, o panetone não é somente um produto indispensável na ceia de Natal. Ele também virou uma ótima opção de presente. E é nesse momento que aumenta a procura pelos artesanais. Matheus é chefe de cozinha. Estudou dois anos no Canadá e trouxe de lá alguns segredinhos para fazer o panetone artesanal. A produção para as vendas começou quase sem querer. Quando eu voltei a morar no Brasil, voltei de mudança, já estava um pouco sem dinheiro. A minha ideia era presentear os antigos amigos. Mas quando eu presenteei uma semana antes do Natal, todo mundo gostou e queria encomendar para dar de presente. Foi onde eu comecei sim, por acaso, com as encomendas panetone. Este ano, ele deve atender cerca de 350 clientes. As encomendas começaram e os preferidos são o chocotone trufado e o tradicional com cobertura crocante. Então, vamos ao passo a passo da produção. A primeira etapa do panetone começa com a massa. Os ingredientes são farinha, água, fermento e açúcar. Misture todos e deixe bater por 5 minutos. A massa deve descansar por 1 hora. Essa receita renderá 5 panetones de meio quilo cada. Após a massa dobrar de tamanho, é hora de começar a segunda etapa. A base do panetone é adicionada juntamente com farinha de trigo, 5 gemas e 1 ovo inteiro, pitada de sal e essência de panetone. Novamente, a mistura deve descansar por 40 minutos a 1 hora. Após esse tempo, as frutas cristalizadas são adicionadas. Enquanto a massa descansa novamente, o chefe Bortone prepara a cobertura. Receita que aprendeu no Canadá. Além do sabor e da crocância, essa cobertura serve para deixar o panetone úmido e conservar a maciez. Agora, é hora de dar os últimos retoques e levar ao forno. Após 40 minutos assando, já é possível sentir o aroma que tanto lembra o Natal. Como eu acho que deu um pouquinho do que eu aprendi fora, no gosto do panetone, eu acho que todo mundo gostou e cada ano que passa, as encomendas vêm aumentando. A produção do chocotone é bem parecida. A diferença é acrescentar cacau em pó na massa branca e no lugar das frutas cristalizadas, trocar por 3 tipos de chocolate. Granulado, meio amargo e ao leite. O recheio da trufa é feito à base de ganache. Ao todo, o processo da produção leva em torno de 12 horas. Os ingredientes têm uma base que realmente não tem como fugir para dar aquele gostinho de panetone, mas depois todos os outros ingredientes eu procuro um ingrediente melhor, mais gostoso, para realmente somar tudo e dar um produto bem legal no final. O sorvetone preparado pelo chefe também é uma ótima opção de sobremesa. Com um quilo bem servido, o panetone ganha recheio de sorvete de passas ao rum e cobertura de ganache. As encomendas vão até o dia 20 de dezembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho